O secretário de infraestrutura, o Marcelo Padeiro, assinou finalmente o contrato com a Satélite Norte. Agora só falta a empresa e a Ager confirmarem a assinatura para que a empresa comece a se organizar para vir atuar aqui no município de Juara. Finalmente teremos aí preços acessíveis nas passagens de ônibus para Juara, de Juara Cuiabá e Juara Sinop também. É um dia tenso a gente participar de uma sustentação oral, poder defender o município de Juara, discutindo com o conselheiro do Tribunal de Contas e apontando ali, inclusive levei a passagem em mão e mostrei a diferença do preço da passagem do nosso município e de outros municípios. Coloquei também os apontamentos do município vizinho, como Alto Floresta e Juína, o preço muito bem mais baixo. Conseguimos fazer a sustentação oral, conseguimos entender alguns conselheiros, mas infelizmente naquele momento lá foi pedido vista do processo e depois veio dar uma tranquilizada com o parecer do procurador Luiz, que nos ajudou muito. Mas depois veio outra liminar aí que quase desanimou nós, mas graças a Deus a força nossa foi eu, a vereadora Marta, o prefeito Carlos Sirena, mais outra vez em Cuiabá. Levemos os apontamentos que eles não conheciam da nossa região e graças a Deus conseguimos aí mais uma vitória para Juara aí, conseguir essa licitação emergencial aí para o nosso município. É importante a gente dizer, né, Fernando, que às vezes as pessoas nos questionam, ah, mas a decisão não cabia aos vereadores. Nem de longe, a decisão cabia à Justiça, porque houve uma tentativa de conciliação no Tribunal de Justiça, cabia também à CINFRA, à PGE, a Procuradoria Geral do Estado. Qual que foi o nosso papel? Meu, do vereador Marquito, lá no início o Salvador e o Hélio Castão também participaram dessas nossas idas e do prefeito Carlos Sirena, que foi conosco para se inteirar de todo o processo. Nosso papel foi levar à necessidade do usuário de Juara. Foi relatar na PGE, no Ministério Público, na CINFRA, na Ager, quais eram as expectativas do usuário daqui. Deixa eu perguntar, e a pergunta da população, essa empresa, a Satélite, ela vai fazer só Juara Cuiabá ou ela vai fazer as outras cidades, que, por exemplo, a gente faz daqui Tangará, daqui Sinop, daqui Sorriso? O que tem nessa licitação? Inicialmente, a informação que nós temos é que ela vai atuar nas linhas de Juara para os outros municípios. Juara Sinop, Juara Cuiabá, nós vamos levar a necessidade para a empresa de Juara Tangará, porque hoje a gente não tem, né? Nós temos muitos universitários em Tangará e é importante levar essa demanda para a Satélite Norte. Quando começa, assim, quando o preço... Porque quando se fala, ó, passagem a R$ 130, eu já recebi outro dia uma mensagem a pessoa falando que tem que fazer um exame em Cuiabá e esperar baixar o preço nessa nova empresa. Existe uma previsão, vereador Marquinhos? É, eu também tive essa cobrança já nas redes sociais. Quando vai começar? A lei, né, tem que cumprir a lei que manda. A partir do momento que assina o contrato, tem 40 dias para a empresa estar se programando já para começar a atuar. Então, esses 40 dias vai dar lá para o dia 13 de outubro. A gente queria que começasse ontem já, né, Fernando? Para estar atendendo a população. Mas, infelizmente, tem que cumprir a lei, tem um contrato em cima. E eu acredito que até o dia 13 de outubro já está aqui em Juara a empresa atuando.